Oi galera do canal, eu mostrei para vocês no vídeo aqui, ó Essa muda aqui tem três meses que eu plantei E agora ela começou a brotar, ó Tá vendo? Isso aqui é um muda de pitaia, né? O pessoal também chama de mandacaru aqui na Bahia Mas começou a brotar, ó Mas só tem esse broto É, tem esse broto aqui E aí agora ele vai desenvolver Vai ficar top Valeu